Fala pessoal, motos e tal! Vocês perguntaram muito sobre as diferenças entre as posições do cilindro dos motores. Motores com cilindro na horizontal, motores com cilindro na vertical e os mais comuns hoje em dia, os cilindros inclinados e sua variação mais rara, inclinados para trás, como nos motores 310 da BMW. Mas saibam que essas posições não estão restritas a apenas motores monocilíndricos. Podemos encontrar essas configurações independente da quantidade de cilindros e também a disposição dos cilindros. Por exemplo, o bicilíndrico em linha da W800 na vertical, o motor de 6 cilindros em linha inclinados da BMW K1600 e até mesmo alguns motores em V de 4 cilindros da era dois tempos posicionados praticamente deitados. E é importante saber que essa posição é do cilindro e não do motor. O motor está em pé, na sua posição ideal de trabalho, mas os cilindros estão em uma posição diferente em relação à linha vertical em que o motor está instalado. Então vamos conhecer cada configuração separadamente e as suas diversas aplicações. Vamos começar pelo motor de cilindros posicionados na horizontal. A primeira pergunta que devemos fazer é o que pode ser considerado um cilindro na horizontal. Um cilindro disposto na horizontal precisa estar 90 graus em relação a vertical. Os motores Boxer são os melhores exemplos. Os cilindros estão perfeitamente na horizontal. Mas quando falamos em cilindro na horizontal, automaticamente lembramos, por exemplo, da Pop 110. Mas apesar de parecer estar na horizontal, o cilindro está inclinado a 80 graus em relação à vertical. Mas querendo ou não, essa posição de motor já é considerada por muitos como na horizontal, dentro e fora do Brasil. Então, com uma licença poética, vamos considerar motores de cilindros inclinados a partir de 80 graus como horizontais. Como falei, a Pop, junto com a Honda B, são as primeiras motos que vêm na mente das pessoas quando se fala em cilindro na horizontal, onde o design dessas motos junto ao seu tipo de quadro exige que o motor tenha o cilindro na horizontal para ocupar menos espaço na vertical. Mas não era esse o propósito inicial de um motor com um cilindro na horizontal. No passado, no início dos motores a combustão, o sistema de lubrificação não era pressurizado. Hoje, qualquer motor de moto tem uma bomba de óleo interna que irá pressurizar o óleo lubrificante por todo o motor. Do virabrequinha até o pistão, do cabeçote até o câmbio, mas antigamente isso não existia. No início, vários motores usavam o sistema de lubrificação por respingo, ou chamado também por aspersão de óleo, usando aspersores conectados à biela ou até mesmo um rotor com paletas conectado ao virabrequim, jogando óleo por todo o motor. Nesse caso, um cilindro na horizontal ou extremamente inclinado facilitava para que o óleo chegasse facilmente ao pino de pistão, camisa e também ao cabeçote, algo que seria mais difícil em um motor com cilindro na vertical. Vários motores estacionários ainda usam esse sistema de lubrificação. Mas hoje isso não é mais necessário em motores de moto, já que a lubrificação é forçada por bomba de óleo. Motores com cilindro na horizontal são utilizados assim em determinadas motos para uma melhor otimização do espaço. Quando paramos para observar a série Cube da Honda, podemos notar claramente como essa posição de motor libera espaço na região entre as pernas do piloto, onde foi possível a instalação de carenagens para um melhor conforto. E em sistemas carburados, como o carburador também era instalado em uma posição mais baixa, permitia um tanque de combustível mais baixo, já que essas motos não utilizavam bomba de combustível. O combustível chegava ao carburador por gravidade, assim o tanque poderia ser colocado sem problemas abaixo da altura do banco. Ainda falando sobre espaço, em scooters os cilindros na horizontal se fazem necessários. Eles são perfeitos para trabalharem discretamente embaixo dos bancos e também permite compartimentos para carga abaixo dos bancos. Mas além do espaço otimizado, em scooters essa posição se torna fácil para adequar a transmissão por correia, o câmbio CVT alinhando facilmente motor e transmissão com a roda. E é necessário destacar que motores com cilindro na horizontal possuem um centro de gravidade mais baixo, o que melhora muito a dinâmica da moto em curvas, facilitando ainda mais a vida dessas motos na cidade. E então agora, vamos falar sobre motores com cilindro na vertical. Essa é a configuração mais simples, e é muito utilizada em carros, pois não há problemas em relação à altura do motor, não espere grandes vantagens aqui. Várias motos ficaram famosas pelo seu uso, e sim, vou destacar as Royal Enfield como um bom exemplo atual de motos que ainda usam esse sistema. Já que a Royal não fabrica motos modernas com visual clássico, mas sim motos clássicas que atendem requisitos modernos, coisa que muitas pessoas não entendem, e até a Honda está fazendo isso agora com a nova CB350DLX de 20 cv, não é mesmo? Mas me diz aí, vocês vão querer o vídeo sobre o que eu acho disso? Deixa aí nos comentários. Os cilindros na vertical, quando refrigerados a ar, possuem uma grande vantagem. As aletas dos cilindros estarão alinhadas corretamente na direção do fluxo do ar quando a moto estiver em movimento, o que melhora a refrigeração do motor durante o deslocamento do veículo. É claro que com o veículo parado, a circulação de ar se torna mais precária, pois as aletas nessa posição não facilitam a circulação natural do ar. Essa posição também faz com que o motor seja responsável por boa parte na altura da moto, aumentando a altura do quadro e tanque de combustível. Mas é inegável que motores assim, hoje, tendem mais para o apelo visual do que para suas reais vantagens. E o fato do motor ter uma maior altura também eleva o centro de gravidade da moto, limitando um pouco a dinâmica em curvas. Apesar de muitas pessoas acreditarem que nesse sistema o óleo lubrificante sofre mais para chegar ao cabeçote, na prática, no sistema pressurizado de lubrificação, o que é presente em todos esses motores, isso não faz diferença alguma. E finalizando os motores com cilindros na vertical, vamos para a posição mais conhecida e adotada por vários fabricantes, motores com cilindros inclinados. Hoje, quase todas as motos possuem motores com cilindros inclinados, de monocilíndricas até a seis cilindros em linha. O motor com cilindro levemente inclinado permite um melhor posicionamento do conjunto de admissão em relação a motores na vertical, o que inclui toda a entrada de ar, carburadores ou corpo de injeção, além de reduzir a altura do motor, permitindo um melhor posicionamento do tanque e um centro de gravidade melhor em relação aos motores com cilindro na vertical. Se for arrefecido a ar com aletas inclinadas, mesmo com o veículo parado, permite uma melhor circulação de ar, perdendo apenas em movimento para os motores com cilindros na vertical. A inclinação do cilindro varia conforme a necessidade do projeto. A CB Twister possui a inclinação de 15 graus. A linha NC da Honda possui a inclinação de 62 graus, buscando um centro de gravidade mais baixo, sem falar do espaço que ele abriu no quadro, permitindo até a instalação de um bagageiro no lugar do tanque. No caso do motor da BMW G310, o cilindro foi inclinado para trás com o objetivo de retirar peso da dianteira e deixando o peso mais distribuído no quadro da moto. Como consequência, o pouco espaço na parte de trás do motor fez com que o sistema de alimentação fosse instalado na frente do motor, enquanto o escapamento ficou na parte traseira, popularmente chamado de fluxo invertido. Mas notem que se tratando de motores em V, o ponto de referência será vertical, já que as bancadas de cilindro já são naturalmente inclinadas pelo projeto do motor. Quanto maior for o ângulo de inclinação dos cilindros de um motor em V, o motor ocupará maior espaço na horizontal e, consequentemente, menor espaço na vertical. Mas lembre-se, o ângulo de motores em V influencia totalmente no seu funcionamento, não se trata apenas do posicionamento. Se você quiser entender mais detalhes sobre os tipos de motores em V, suas variações de ângulos, como os V2 da Harley de 45 graus, os V2 da KTM com 75 graus e também os V2 de 90 graus, como por exemplo da V-Strong, e como isso modifica o funcionamento e o som desses motores? Assista esse vídeo aqui. Ainda falando sobre motores em V, a Ducati ficou famosa por usar motores V2 de 90 graus de inclinação entre as bancadas de cilindros, mas com o cilindro dianteiro posicionado na horizontal e o traseiro na vertical, onde ganhou o apelido de L2. Assunto polêmico, mas a própria Ducati já está chamando esses motores de V2. Afinal, se fosse assim, o V4 dois tempos da RGV 500 nessa posição aqui deveria se chamar motor menor que 2? Fora que algumas empresas usam a sigla L2, L3, L4 e L5 para nomear motores de cilindros em linha. E falando da RGV 500 com o motor V4 deitado, essa configuração foi usada para melhor posicionamento dos carburadores para captação de ar em competições, e vale lembrar que a posição do cilindro horizontal, vertical ou inclinado não tem relação com o desempenho do motor, mas sim com o trabalho que será feito no sistema de admissão e escapamento. E sobre as vibrações, independente da posição do cilindro, a total responsabilidade pelo balanceamento está no projeto dos balanceiros, independente da inclinação do cilindro. Mas convenhamos que é difícil posicionar um balanceiro em um motor de média cilindrada com o cilindro na horizontal, não é mesmo? E agora, um detalhe e informação importante, não se deve confundir vertical e horizontal com transversal e longitudinal. Quando se diz que o motor está instalado na transversal, significa que o motor está posicionado com seu eixo do virabrequim alinhado paralelamente aos eixos das rodas da moto, como uma 883, uma Twister ou uma R1, ou seja, a maioria das motos. Quando falamos em motores na longitudinal, o motor está posicionado com seu eixo do virabrequim cruzando a linha dos eixos das rodas, como ocorre nas BMWs com motores Boxer e nas motos Guzzi com o motor V2. E eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a todos os membros e apoiadores do canal, e você pode se tornar um por um top speed de R$ 2,99 por mês, ou até mais se você desejar, ajudando o financeiro do canal. Basta clicar em seja membro. E pessoal, esse foi o resumo sobre as posições dos cilindros de motores de motos que muitos pediram. Espero que tenham gostado do vídeo, e se alguém tem algo a acrescentar, por favor deixe nos comentários, toda a informação é bem-vinda e ajuda quem busca mais detalhes nos comentários. Então, se você gostou, deixe seu like e comentário, se inscreva para não perder nenhum vídeo, e falou!